Direito de Resposta A coligação liderada pelo candidato Antônio Anastasia obteve Direito de Resposta e ocupa pela segunda vez este espaço no programa eleitoral do Sr. Hélio Costa por determinação da Justiça Eleitoral, que considerou inverídicas e distorcidas as informações que lhe deu sobre alíquotas de ICMS do álcool cobradas no Mato Grosso do Sul e em Goiás. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu este Direito de Resposta porque considerou que ao diminuir a alíquota cobrada pelo Mato Grosso do Sul de 25% para 18% e a do Estado de Goiás de 20% para 17%, o candidato Hélio Costa teve a intenção de levar o eleitor a uma compreensão errada dos fatos e que tal afirmação tinha como finalidade prejudicar o candidato Antônio Anastasia. Campanha eleitoral deve ser feita com respeito à verdade. Coligação Somos Minas Gerais Pregaço Pregaço Obrigado.